Fala meu povo! Tudo bom com vocês? Segundo episódio de Cavalera da Lua, tchê! Aê! E antes da gente começar a falar sobre o episódio, alguns recadinhos. O vídeo sobre o primeiro episódio já está aqui no canal, o link está aqui na descrição. Tem uma playlist da Marvel em que tem todos os conteúdos de filmes e séries dos últimos anos que a gente cobriu. Então se você quiser saber a nossa opinião sobre algum conteúdo que você não tenha visto ainda, dá um pulinho lá na playlist. E hoje, quarta-feira, dia em que o episódio foi exibido, teremos live no Spoiler Alert lá no canal do Mike. O link do canal dele também estará aqui na descrição. Boa Cris e Queira! Você gostou do episódio? Gostei. Eu não. Então, e aí, era isso que eu queria puxar. Teve uma galera que comentou, eu estava vendo lá no Twitter, que está achando que para uma série de seis episódios, a Marvel está demorando um pouquinho demais a entrar de fato ali no Vamos Ver. A gente até entende que eles quiseram apresentar uma segunda versão do Cavaleiro. Tipo, a versão do Stephen é aquela com o Terno. Eles queriam apresentar isso. Só que, tanto faz. Tanto faz. É chato. Aquela versão ali é chata. Eu esperava mais naquela versão, sabe? Aquela versão seria incrível se a gente conhecesse de fato a versão do Mark. Sim. A gente não conhece. Não. E eu acho que eles estão enrolando muito para desenvolver o Mark. Eles trouxeram a Layla para esse episódio. A Layla ficou perdida o episódio inteiro. Tentando conversar com o Mark e nada acontecia. Não teve troca. Não vinha. Se fosse o Mark desde o início do episódio, a troca ia acontecer. A gente ia ter informação, a gente ia ter perguntas. Sim. Mas, cara... A gente ia ver, inclusive, como que o Mark se comportaria com a Layla. Exato. Já que ele não fala com ela há meses. E, cara, ele ainda estava ali atuante no Stephen. Não é como se ele tivesse sumido porque estava impedido de falar. Ele podia falar com ela nesses meses que ele sumiu. Exato. Aí a gente viu o documento de divórcio. Ou seja, teoricamente, para proteger a Layla, ele meteu o pé da vida dela, abandonou. Ou seja, a Mark boy lixo. Fica melhor cada vez mais. É para ela não se tornar uma Amazona da Lua? É, sei lá. Mas, tipo, teoricamente, o Cthulhu lá, que eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Cthulhu? 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 Sei lá. O moço lá, Deus. Sim. O Deus da Lua. Exato. O negócio do Deus da Lua. É, cara de cor. Nossa, a gente deu gastrite em meio mundo agora aqui nesse vídeo. Mas é isso. Ô, Cris. A gente tem que lembrar que esse vídeo é patrocinado pelo Clube dos Leigos. Isso. A gente não é obrigado a lembrar o nome do Cthulhu em 30 segundos. Cthulhu? Cthulhu, em 30 segundos. Teoricamente, pelo que o Mark disse, ele tá querendo transformar o Ayla na substituta do Mark. Isso. Porque o Mark é maneiro, mas vacila. Mas vacila. É boy list, né, gente? Triste, boy list. Mas essa é a versão do Oscar Isaac do Gordon. É. É isso que tu quer ver, né, Cthulhu? Aquela versão final lá, entendeu? Sem camisa, jogada no chão do Egito, bebendo. Triste. Essa é a versão boy list que a gente respeita. É sobre isso, gente. Eu não gosto do Steven. Inclusive, comentei no Twitter quando tava assistindo o episódio. Já tô muito cansada do Steven. Cara, não entendi porque a Mal fez isso, cara. Ele é idiota, ele é chato, ele é bobo. Ai, mas ele é o mocinho protagonista que tanto caguei. Eu não quero o mocinho protagonista. E aí, sabe o que é bizarro? A gente fez o Espoio da Leste do primeiro episódio e nas histórias em quadrinhos, o Mark é o protagonista. É, eu não sei. O Steven é uma personalidade aleatória dele. Aleatória. Uma das. E aí, não sei se é pra ter carisma. Talvez o Mark fosse uma pessoa sem carisma. Porque o Mark é focado na missão, né, gente? O Mark tá pagando uma pena. Ele tava morrendo, negócio cadáver. O Coutinho foi lá e falou, anjo, vem trabalhar pra mim. Mas sabe o que é bizarro? E aí, ele voltou. O Steven, ele denota todas as possibilidades que ele é o intelectual. Sim. Só que ele não mostra nenhuma parte do conhecimento dele sobre aquilo que ele tá vivendo. Exato. Ele tá perdido o tempo todo. O tempo todo. E aí, é cansativo. Porque, tipo, ele tem um conhecimento do negócio dos egípcios. Ele passou metade do primeiro episódio pagando o pau lá de que ele fica virando a noite, estudando enciclopédia tudo, sabe tudo do mundo. Aí, quando chega a menina, vai, não sei o que, do alfabeto. Aí, ele fica, tipo, ai meu Deus, ela sabe tudo. Ela sabe alfabeto. Não, você também sabe. Cadê o Toshino? Então, mas aí é aquela parada. Cadê o Toshino, Steven? Ele tá há meses como Steven. Sim. Certo? Não é a vida inteira. Não, há meses. Se ele tá estudando há meses, ok, ele não saber tudo. Mas não vem de querer a personalidade intelectual ali. Exato. Ali. Aquela imagem de Steven do primeiro episódio já foi desmistificada nesse segundo episódio. É. Ele não é inteligentão, ele não é o nerd. Não é a versão nerd do Menino Cavaleiro da Lua. Poxa, eu queria ver mais de uma personalidade. E parece que vão ser só essas duas. Então, não sei. Pode ser que eles enfiem uma outra aí, mas é aquilo. O próximo episódio já tá na metade da temporada. E aí? Aonde a gente tá indo com essa história? Para onde Steven e Mark vão nos arrastar pelos pés? Exato. Porque, assim, a gente sabe que o Oscar Isaac, por exemplo, assinou contrato só pra Cavaleiro da Lua. A gente não tem nem confirmação de que esse personagem vai estar em algum canto do MCU. Então, se ele estará apenas em Cavaleiro da Lua e Cavaleiro da Lua tenha nos entregar apenas uma ode a múltiplas personalidades de Menino Cavaleiro da Lua, ok. Mas diz pra gente, então, a que você se propõe, série, que eu não tô entendendo. Mas aí sabe o que é o mais angustiante? Não é nem mais interessante. É angustiante. No primeiro episódio, ele pegou a gente pelo pé. A gente adorou a série. Sim, o tom era diferente. Porque parecia que ele ia entregar pra gente uma briga entre deuses ou talvez algumas coisas escondidas do antigo Egito que a gente não conhece. Sim. Então, a gente ia ser agraciado com uma cultura que a gente não conhece. E a gente chegou agora no Egito. E aí, nesse episódio, ele entrega que existe uma guerra de ego entre os deuses. Ai, gente, sim. Chato. Onde eles querem definir o que é o julgamento perfeito. Sim. E aí, no meio desse julgamento perfeito, existe o caos, que é a guerra entre eles. Sim. Só que, o cara lá, o... como é que é o nome? Aaron. Ele... Luz da sandalinha. Ele foi o cavaleiro da lua anterior. Sim. Será que tem alguma coisa vinculada sobre ele querer se machucar o tempo todo o negócio da sandalinha de vidro? É por isso? Não, porque agora ele meio que serve a outra deusa, né? Não, porque a outra deusa não aparece pra ele. Não, não aparece, mas ele serve, ué. A pessoa serve a quem ela quiser. Ele tá sendo usado. A verdade é que o mocinho da bengalinha, ele não tá tendo atenção de nenhum deus. E aí, ele tá apelando pra todos os deuses do jeito que dá. Exato. Fazendo todas as promessas que ele pode fazer e servindo do jeito que dá ali também, pra ver se ele tem atenção de alguém. O problema disso é ele ter atenção do lado errado do rolê. É. Entendeu? É vir algum vilão bizarro, deusa egípcia, vilão, porque com certeza na lista dos 350 tem... Tem. Uma galera vilã ali. E aí, falar assim, ah, tu quer atenção? Então, vamos lá. Nunca gostei de Kutum. Nunca gostei... Não sei nem se é Kutum, gente. Não é, né? É Tchuklum. Tchuklum. Não gostei desse negócio do Tchuklum. Não sei falar o mesmo nome. Não gosto de ninguém. Pesquisa aí o nome. Pra evitar que você morra com a sua gastrite de tanta gente falar o nome errado, o nome do deus é Conchu. Conchu. A gente parou aqui pra pesquisar no Google. Tchuklum. Tchuklum. Conchu. E aí, o Conchu, ele é... Nem sei se é assim que eu falo, mas deve ser, né? Conchu. O Conchu. Ele tenta ser intimidador, mas ele não é. Caraca, ele é um deus da lua. É. E ele fica aparecendo pra bater papo. E bater na lata. O tempo todo. Fazer ventinho. E ele fica do tipo, tchuklum. Mark. Você é o imbecil. Aí o Mark fica, não sou, olha. É sim. Tipo, que diálogo é esse, Marvel? Caraca, cara. Eu caguei pro Cavaleiro da Lua já. Eu caguei pro Deus da Lua. Não. Nenhum deles é intimidador. E o Darren, ele tirou toda aquela parada do poder dele, né? Porque, tipo, ele faz um vento, pisca a luz. E aí ele fala, cara, isso é o máximo que ele vai fazer. É isso. Ele só consegue fazer alguma coisa através de você. Mas o Bengalinha, ele também não tem muito saco pra Conchu. Porque quando o Mark tá, tipo, ouvindo as coisas assim, o Mark não, o Steven, quando ele tá ouvindo as vozes, assim, do além, do menino Conchu, o Bengalinha tá lá comendo a sopa dele e falando, ah, ele tá falando o quê? Que ele é o Ser Supremo? Ah, entendi, ok. Tipo, é o mesmo discurso há 300 milhões de anos. Então, assim, Conchu, muda o repertório. Exato. Tu não tá convencendo nem a gente, nem o Mark, nem o Steven e nem o Bengalinha. Tu tá entendendo que tu não tá convencendo ninguém? Menina Laila, gente, assim, vamos lá. Mas a Menina Laila seria sinistra como... Exato. Eu deposito all in, deposito todas as minhas fichas em Menina Laila. Por quê? Por quê? Todas as vezes que Menina Laila apareceu, foi pra demonstrar impaciência com a narrativa. Exato. Me representa dentro da história. Ela aparece e fala, jovem, conjura aí tua roupa. Vamos lá, vamos trabalhar aqui. E aí ele, ai, eu não sei, que roupa, que roupa. Aí traz aquele terno do Tom Ford lá, bizarro, com a touca bizarra de ladrão. Nossa, eu jurava que era um personagem maneiríssimo. Não é. E aí Laila ficou o quê? Decepcionada. Não era aquilo que ela queria. O fetiche dela é com a outra roupa de cabelo da lua. Não era aquilo que ela queria. Ela é a pegada na múmia. É a pegada na múmia. Ela olhou aquela roupa e falou, hum, não era isso que eu queria, mas tudo bem, é o que estamos tendo. Mas você tem bizarro? Ele consegue. Ele conjurou a roupa, aí ele foi, aí bateu no chacal, matou o chacal, procurou o escaravelho e nós, a Laila é tão sinistra que ela já tava aonde caiu o escaravelho. Exato. Vamos trocar? Pra menina amazona da lua, que é o que a gente tá querendo. É, esse que a gente quer. Porque a Laila, dona proprietária, mantém o Oscar Isaac. Não, mantém não. Manda embora, demite. Não, não vai ter isso. Tá fazendo mal o Steven. Não, mantém o Oscar Isaac sem camisa com a Laila, esperando a Laila chegar em casa. Entendi. Depois do trabalho. Mas fazendo o que? Eu não sei. Esperando ela. Sentado. Para agraciar a senhora Laila. É isso. Gente, Laila precisa do Oscar Isaac, eu quero ver esses dois pegando. Marvel, você não vai entregar os dois pegando? Se entregar isso, eu mantenho o contrato do Oscar Isaac. Sim. A gente precisa desse relacionamento acontecendo de fato, Marvel. Eu sei que tem ali algumas séries que são classificação livre, eu sei que a gente tá no Disney Plus, eu sei que tem todo um trelelê. Só que se tu tá me tacando um demônio matando pessoas e um deus egípcio que ressuscita cadáveres, o que custa uma pegação? No meio desse caos infernal que você tá criando, não custa nada. Então vamos entregar essa Laila aí pegando o menino em nossa casa, porque ela merece. Agora, o que eu espero pra essa série a partir de agora, é uma grande neblina na minha vida. Porque eu não sei o que vai acontecer mais, eu não sei mais se eles vão trazer, sei lá, uma sunguinha prateada, entendeu? Quantas roupinhas mais eles vão trazer pra gente? A grande parada é que a gente descobriu que o Conchu, é Conchu? Conchu. Que o Conchu, ele foi preso na Lua, né? E ele saiu do panteão dos deuses egípcios. É, até agora eles ainda estão explicando a história, né? E talvez o outro deus lá com o cara de crocodilo, também esteja preso. E por isso que eles estão disputando essa parada pra retorno. Entendi. Porque esse deus cara de crocodilo, ele quer voltar. Mas toda atuação dele na Terra é através da bengalinha. Sim. É isso. Tá bom. A gente espera, então, pra ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Lembrando que são só seis episódios. O próximo é a metade da temporada. A gente não sabe se é minissérie ou se vai ter outra temporada depois. Ah, vai, vai. Então tudo bem. Cara, é Oscar Isaac. Ele é caro, né? A gente não pode esquecer disso. É, bom. É Disney, né? Ela é rica. Ok. Próximo. Ah, não sei o que paga conta. É, exato. Eu tô aqui preocupada com o boleto. Ah, Disney. Eu preocupadíssima com o boleto da Disney. Enfim, comenta aí o que você achou desse segundo episódio. Se você curtiu o ritmo. Se você curtiu a história. E quero dizer que, pra mim, o auge do trelelê foi o Steven virar pro Mark pra lá. Ela já nem lembra mais pra o que ele falou. E falou assim, poxa, minha vida é um saco. Eu não posso nem criar um peixinho dourado, não sei o que. Steven, cansei de você. Mete o pé. Deixa o Mark assumir o trelelê agora, então. Mas o peixinho dourado não morre. O Mark já matou um, vai matar outro. Eu não quero aqui correr o risco. E a sociedade brasileira de peixinhos dourados. Então, eu quero correr o risco de ofendê-los. Sociedade brasileira de peixinhos dourados. O meu Zamel tá tendo isso. Mas, nesse momento, eu tô me importando mais com o negócio Mark Laila, Mark Demônio, Mark Deus Grego, do que... Egípcio, na verdade. Do que com o negócio do peixinho dourado. Não traz ele de volta pro passado, esse negócio do peixinho dourado. A gente quer o quê? Que avance. Que a história caminhe pra frente. Obrigada a todos os envolvidos. Comenta, então, o que você achou do segundo episódio. E a gente se encontra mais tarde lá no canal do Mike. Juntos com a galera do Spoiler Alert pra falar um pouquinho mais sobre esse episódio de Cavaleiro da Lua. Eu acho bonitinha a forma que você fala de Spoiler Alert. Por quê? O quê? Porque você fala de Spoiler Alert. Spoiler Alert. Você junta numa única palavra. Spoiler Alert. Beijo. Mas sabe o que é isso? É em dois, né? Porque quando você tem uma palavra dupla, em que uma termina numa consoante e a outra começa numa vogal, a leitura é arritmada mesmo. Professores do Americano, 24 horas por dia, Open English. Mentira, podia ser um padrinho, mas não é. Nossa, seria incrível. O que tá acontecendo, entendeu? Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.